Bem vindo a mais esse tutorial onde abordaremos uma das ferramentas mais fantásticas para utilizarmos com a Auron 2 que trata-se basicamente de programas para computador que podemos acoplar ao nosso instrumento. Então nós temos para computadores diversos programas geradores de frequência que nós podemos conjugar com o tratamento da Auron melhorando assim os resultados. Para isso nós precisaremos do instrumento, um computador ou no caso aqui um tablet, pode ser também algum laptop, ok? Tablet inclusive pode ser um tablet bem simples, não precisa de ser nada complexo. Necessitaremos também deste cabo, que é o cabo no caso de conexão com computadores que acompanham o instrumento radiônico Auron 2, certo? Então para ter uma ideia, isso daqui é um programa gerador de frequência, nós podemos ver inclusive ele em ação. Isso daqui é o ruído branco, mas nós podemos programar para frequências muito específicas. O aparelho aceita inclusive todas as frequências da Uda Clark e de outros terapeutas, que podem ser normalmente utilizados em conjunto com o instrumento. Existem programas específicos para utilizar tudo isso. Para utilizarmos esse recurso, basta colocarmos o testemunho na sua devida posição, conectarmos o cabo. Vejam, aqui nós temos a saída no caso de som, nós simplesmente conectamos o cabo da Oron, no computador, ou no caso tablet, e ligamos chave de emissão, e ligamos aqui. É o suficiente para que todas as informações terapêuticas contidas em programas geradores de frequência sejam enviados na hora para o testemunho. Não tem nada mais simples do que isso. Nós podemos também, com a utilização da Oron 2, realizarmos tratamentos a partir de mensagens gravadas em CDs, com frases encorajadoras, músicas relaxantes, ou outros padrões de som que o terapeuta julgue necessário em seu trabalho. Ok? Então, esse tutorial fica por aqui, gente. Até o próximo.